Ô, velho, vampi, adivinha quem que não baixou a crista e que tá mais panfarrão do que nunca? Quem? Ah, cê não sabe. Ali, tá ali, texto. É, acabaram de dedurar. A produção, ela tem o talento de eu te perguntar e eles entregarem. O texto, ele tá... Ele acabou de deixar o título brasileiro... Título não, a liderança do brasileiro escapar num jogo contra o Vitória e ele resolve tirar a onda com não só... Ele tirou a onda lá com o Flamengo, né? E aí tá viralizando. Agora ele tirou a onda com o Everson, goleiro do Atlético Mineiro. E ele tirou uma ondinha com o Palmeiras ainda. Né? O Mauro César Pereira. O Texson, ele não consegue ficar quieto. É, eu acho que ele gosta muito de uma mídia. Eu entendo. Eu falo, tá? Eu sei que ele é muito criticado. O quê? Você fala de mim também, Mauro Betti? Que eu também gosto, é isso? É, quase nada. E você tá sorrindo? Mas vamos lá. Então, falando do Texson, eu sou o primeiro a elogiar. Porque eu acho que o Botafogo era uma draga e hoje tá aí, ó, brigando por tudo que é título. É porque o cara é fanfarrão mesmo, o cara bota dinheiro, o cara investe e tá sendo... Pra mim, tá sendo a melhor saf, por enquanto, do futebol brasileiro. Eu sei que eu não tô falando sobre o futuro. Ah, ele pode quebrar o Botafogo mais pra frente. Aí também, amigo, eu não sou consultor financeiro, eu não sei de... De finança pra dizer. Agora, Manchester City, no Grupo City, não fez ainda o que esse cara fez no Bahia, no Botafogo. 7-7-7, pagou mico no Vasco. Ronaldo no Cruzeiro não chegou nem perto de fazer o que ele faz no Botafogo. É, é, no Cruzeiro. Ele não chegou nem perto de fazer o que o Texson faz no Botafogo. Aí a gente tem também Red Bull Bragantino. Também não chegou nem perto de fazer. Tô falando dos clubes que viraram saf. No Botafogo, amigo, o Texson tornou o dinheiro, fez um timaço. Só que agora era pra ele ficar calado. Tá entregando, tá vendo o time amarelar, e aí ele vai e diz, Mauro César Pereira, gostamos de jogar lá. Né? lá no estádio deles. Vamos bem no estádio deles. Ou seja, já dá uma cutucadinha no Palmeiras. E ainda fala que ele alugou um apartamento na cabeça do Everson, que ficou falando lá sobre o John Texter. Tá perdendo a noção o Texter? Ou pode ser proposital, Mauro, na sua opinião? Vou tirar o foco dos jogadores, vou tirar o foco do treinador, e vou trazer o foco pra mim? É tirar o foco dos problemas sérios que ele está enfrentando na França, né? Com a holding Eagle e com os problemas financeiros do Lyon, o risco de rebaixamento do Lyon. Então, fala sobre isso, que é totalmente irrelevante, né? É só um dirigente falando. Cristal Palace na zona de rebaixamento? É, onde ele não anda, né? Porque ele é sócio minoritário. Ele tem problemas sérios pra resolver, mas quando fala sobre isso, tenta desviar a atenção, talvez. É uma estratégia, não está errado. Matéria do UOL também importante essa semana envolvendo também os negócios dele, matéria do Lúcio de Castro. Então, acho que, na realidade, pouco importa o que ele fala. Eu dou a mínima. Ele pode falar que chutou a bunda do Flamengo, que alugou apartamento na cabeça não sei de quem, que gosta de jogar no Allianz Parque. Isso pouco importa. O fato é que o time dele está muito tenso, desequilibrado, jogando mal, e precisa se recuperar rapidamente. E imagino, imagino só, que para os negócios da holding, seja fundamental ganhar a Libertadores, pelo menos. Então, essa é uma semana muito importante e decisiva. E sobre a melhor SAF e tudo, cara, eu acho que, assim, qual a proposta de cada uma delas? A do Vasco era uma fantasia. Uma fantasia, uma empresa cheia de problemas lá fora que acabou com outros clubes. Já se sabia disso. A do Ronaldo era bem pé no chão. Hoje já não é mais. Hoje é algo que depende fundamentalmente do dinheiro de uma pessoa. E se amanhã a pessoa... E já fizeram uma mudança no mínimo questionável que deu errado, que foi a troca de técnico no Cruzeiro. Até agora deu errado. Piorou para o Fernando Diniz. Piorou e muito. E perderam o título. Estavam disputando. Perderam ontem. Jogaram muito mal. Poderam assistir passagem. Então, essa questão da SAF fica melhor. Vai do propósito de cada um. A estratégia dele é uma. A de outros é a outra. A do Bahia. Qual o time do Grupo City que é hegemônico e competitivo ao extremo? Só o Manchester City. Os demais não são. Então, talvez o plano deles para o Bahia seja esse aí. Ficar ali brigando na vaga por Libertadores. Uma boa colocação no campeonato. O que já é mais do que o Bahia tinha antes. A gente não pode achar que toda a SAF vai brigar por título. E ele está com jogadores aqui que foi publicado amplamente. Almada veio para seguir para a Europa. Luiz Henrique para voltar para a Europa. O Igor Jesus ele tem que vender. Vai vender. Dizem que tem proposta. Até agora. Almada teve que ir agora em dezembro para o Lyon. Exato. Mas não pode. Vamos transferir banco. Então é. Então ele tem problemas seríssimos a resolver. E isso que ele fala aí é irrelevante. Irrelevante. Não tem importância nenhuma. Para ele mesmo acho que não tem importância. Mas é uma estratégia. Quando você percebe os jogadores nervosos contra o Atlético e o time em campo muito mal ontem e a torcida vaiando talvez assim ele tenha que chamar a atenção para si. Mas eu não morro dessa risca não. Trump. Ah sim. Já tem aquela rivalidade com a Leila também. Sim. Tem isso tudo. Eu vi a entrevista dele e ele falando a gente gosta de jogar lá contra o Palmeiras que a gente se dá bem. Vamos ver. Tem jogo aí agora terça-feira. Será que ele vem para São Paulo? É né. Ele mostra uma coragem. porque se ele perde esse jogo meu amigo ele vai virar meme em tudo que é lugar do Brasil. Que ele diz gostamos de jogar lá. Imagina ele leva uma porrada do Palmeiras só vai ficar videozinho gostamos de jogar lá. Gostamos de jogar lá. Só que por outro lado o Mauro Betting é eu eu acho importante ter um cara colhudo assim como o dono do clube. Por quê? porque eu acho que foi pura estratégia tá? Eu acho que o Texel pensa da seguinte forma ah agora vão falar de mim pra caramba vão bater em mim pra caramba mas vão esquecer um pouco o meu time. Né? Porque ele tá vendo que o time dele tá amarelando. Ele tá vendo que o time dele tá sentindo a pressão. Ele não é cego. Um cara pra ser dono de vários clubes pra chegar onde ele chegou um cara desse é malandro. Um cara desse de burro não tem nada. Eu acho que ali ele quis pronto vou falar aqui vou chamar a mídia pra mim e vou tirar a mídia da vergonha que tão fazendo meus jogadores prestes a chegar em uma final de libertadores Mauro Betti. Não aí tem cada um né? Você tem o Eurico Miranda fazia muito isso o José Mourinho fazia muito isso trabalhou com o Vampeto o Cittadini fazia isso tem uma clássica do Cittadini quando ele fala que o Gil era melhor que o Kaká né? O Gil no auge do Gil ponto esquerda o Gil da lei do Gil vamos deixar de lado tal domingo família não é o caso tal vamos fazer aquele grande lado esquerdo com o Kleber Ricardinho e Gil Kleber pai do Cage que tá jogando no Cruzeiro jogou ontem lá em Assunção o Cittadini então vice-presidente do futebol do Corinthians veio com aquele papo que o Gil jogava melhor que o Kaká e o Kaká já tinha acabado de ser campeão do mundo com o Vampeta penta e tal e evidentemente era um absurdo né? mas o Cittadini sabia que era um absurdo porque ele falou até hoje já são 22 anos que ele falou isso aí e nada contra o Gil que era um ótimo jogador mas não era o Kaká eu só falei isso aí pra jogarem sobre mim era um momento instável do Corinthians e eu falei eu quero que me xinguem né? e tem quem gosta também cada um faz o que quiser então o Cittadini chamou uma responsa o Mourinho fazia muito isso o Eurico Miranda às vezes o Vanderlei o Luxemburgo nem tanto mas enfim cada um com a sua estratégia e a do Textor faz isso faz parte da estratégia dele de questão de ego dele também ok eu só acho e reclamo muito do Textor que ele fez um desserviço em relação ao futebol brasileiro ao Botafogo quando ele jogou tudo inclusive pra mim de muitas vezes de modo irresponsável como um torcedor qualquer inclusive na própria CPI quando ele coloca jogadores do elenco dele falando que tinha esquema que usa burrice natural ou um mecanismo de inteligência natural pra dizer que ali tinha esquema quando o cara tropeça na bola ou em vez de correr pra lá corre pra cá é um negócio inacreditável mas nem no filme inteligência artificial nem no Odisseia no Espaço o filme brilhante do Stanley Kubrick você pode dizer que uma máquina vai falar que o cara tá com dolo você pode errar a jogada mas dizer que o cara tá com dolo porque ele corre errado ou porque o Palmeiras mete 5x0 no São Paulo tinha esquema ou porque o Palmeiras ganhou de Fortaleza no outro ano 4x0 tinha esquema pô, é não saber perder não saber o mínimo de futebol o mínimo de humanidade e aí ele conspurga o nome do próprio Botafogo ou colocar isso ele foi extremamente irresponsável nisso agora ele diz que não, esse ano tá diferente não sei mas enfim mas foi a parte do jogo dele eu pessoalmente não gosto tem momentos que você precisa dar uma desvirtuada sem chamar a bronca como grande líder investidor ok mas toda hora porque o que ele fez ano passado por exemplo pra mim de uma maneira absolutamente irresponsável né mas vamos seguir aí aí foi a parte e de cada um gente tem quem se garante tem quem não se garante tem quem adora provocar mas não aceita provocação se faz como você isso é um mérito inegável seu, pilhado você provoca mas você aguenta a bronca isso ninguém pode falar você dá a cutucada no vampeta num clube num jogador coleguinha ok mas você sustenta tem muita gente que solta e vai embora não foi o que falei ou só zoa quando tá por cima quando tá ganhando quando é zoado não aceito não isso é um mérito inegável teu pilhado pelo menos um mérito pelo menos um eu tenho né Mauro Betting